Boa noite, gente! Estamos aqui começando mais uma aula do Alicesse na TV. Pode passar. Hoje, sexta-feira, nossa aula de descoberta. Nossa turminha é G3. E meu nome é Lara, sou professora de leitura de português. Bom, meu nome é Juan, pessoal. Então, hoje, gente, nós vamos conhecer a civilização maia, certo? E nós também vamos fazer o nosso checkpoint. Para isso, vamos precisar que você pegue lápis, caderno, borracha e algo que tenha um cheiro, uma essência. Pode ser um perfume, pode ser uma lavanda, um incenso, certo? Então, qual é esse material que dá tempo para que a gente possa começar a nossa aula? Pessoal, lembrando que o Mindfulness é uma atividade que busca colocar a gente no momento presente, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto